Fala galera, aqui é o D-Bain e no vídeo de hoje vamos falar sobre o Metasen, isso mesmo galera, jogo topzera das galáxias que tá bem hypadinho Só que ele está no teste Alpha 2, tá galera? E é sobre isso que eu quero falar Então você viu aí no título, deixa eu botar o camarada pra ir logo pra um ponto que eu quero falar com vocês também Aqui no mapa, cara, deixa eu configurar ele aqui no mapa pra ele ir para onde eu quero, tá? Vamos lá, eu tô no segundo mapa, no mapa 2 e eu vou botar ele pra vir bem pra essa mina aqui, ó Não, bebê, que é isso, cara? Esse jogo quando eu tô gravando, cara, dá uma travada federal Beleza, bora caminhar aqui no mapa, vamos mandar ele vir bem pra cá, eu quero vir pra essa mina aqui Essa mina aí é uma mina, eu não tenho mineradora lá, tá? Aliás, eu só tenho uma mineradora free que tá minerando na mineração free Mas eu tava pretendendo comprar a mineradora E é o primeiro ponto que eu quero falar nesse vídeo aqui Eu tava pretendendo comprar a mineradora logo, o mais rápido possível Porque dia 15, agora, daqui a 3 dias Vai fechar o teste Beta Teste Beta não Vai fechar o teste Alpha 2, tá? Esse jogo aqui, esse teste Alpha aqui, ele vai fechar E vai ser resetado, o que que acontece? Vai vir um novo teste Alpha Agora sendo para Mobile Até aí, tudo bem Por que que eu decidi não comprar a mineradora agora? Porque eu não sei se eu vou conseguir jogar esse próximo teste Alpha Por que? Porque eu não jogo em Mobile Eu só jogo em PC E caso o jogo for Mobile Se der pra jogar no emulador, aí eu jogo Mobile eu não jogo Beleza? Aí o que que acontece? Alguns dizem que O jogo Alpha Mobile, ele vai ser Liberado pra jogar no emulador Outros dizem que não Outros dizem que vai ser o teste Mobile Mas quem tem acesso pelo computador Vai conseguir jogar normalmente Não vai ser liberado para emulador Vai ser liberado pra Mobile E vai ser liberado para PC Mais uma informação concreta Dizendo, não, vai ser dessa maneira aqui Quem tem acesso ao PC vai conseguir jogar Não tem uma informação concreta sobre isso Quem tem, o jogo vai ser liberado Vai ser só Mobile Vai ser fechado para PC Mas você vai conseguir jogar no PC pelo emulador Também não tem essa informação Ninguém dá essa informação A única coisa que os moderadores dos grupos falam É que essa informação ainda não foi passada para eles E aí é só especulação de players Um diz uma coisa, outro diz outra Outro diz outra, outro diz outra Então não tem como eu investir Comprar máquina de mineração Sem saber se eu vou conseguir jogar Eu vou investir na máquina de mineração Aí de repente o jogo nem é aberto para PC E nem é aberto para emulador Aí eu fico só chupando o dedo Coloco lá, agora a última vez que eu vi estava 17 dólares Coloco lá, invisto 17 dólares ali E não consigo jogar o jogo Não sei nem quando vai ser liberado o oficial Para todo mundo, tanto mobile como PC Aí eu vou colocar 17 dólares e vai ficar parado Aí não vou, entendeu? Então por esse motivo Eu não vou comprar a mineradora agora O que eu gostaria muito de comprar Só que eu não sei se eu vou conseguir jogar o jogo Depois do dia 15 Aí o que é que acontece? Você que já comprou a mineradora Tem gente que tem 3 mineradoras Tem gente que tem 4 mineradoras Primeiramente qual é o ideal para investir nesse jogo aqui? Não, eu quero investir bem Começar bem e fazer uma grana legal O ideal, cara Eu vou pegar aqui o sintetizador O ideal é você ter Vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5 mineradoras Você com 5 mineradoras Você farm muito bem Por quê? Porque você consegue colocar 1 mineradora Para minerar cada Ori desse aqui Por hora Todos minerando na mesma hora Por exemplo Eu só tenho a mineradora fria O que é que eu faço? Eu estou minerando Acho que esse aqui Aí eu passo 1 hora Minerando só esse aqui Depois de 1 hora Eu coleto Aí posso colocar para minerar outro Se tiver espaço para eu minerar Na mineração fria Aí você tendo 5 mineradoras Você coloca na mesma hora Cada uma para minerar 1 ore diferente Aí você coloca 1 para minerar esse Aí coloca 1 ore para minerar esse Outro para minerar esse Outro esse Outro esse E outro esse Aí passou 1 hora Você já coleta todos eles Aí coloca para minerar novamente Mais 1 hora Coleta todos eles novamente E por aí vai Entendeu? Mas é obrigado você ter as 5 mineração As 5 mineradoras? Não Com uma mineradora Você já consegue Minerar de 1 por 1 Aí você vai minerar 1 por hora Minerou esse Minerou esse Minerou esse Cada hora você minera 1 diferente Beleza? Aí você consegue A cada 30 deles Juntou 30 de cada 1 Você consegue farmar de 18 a 28 tokens Beleza? E aí você pode fazer O tempo que você tiver no computador O tempo que você estiver jogando Vai ser o mobile Que estiver no mobile também Então o tempo que você estiver jogando Você pode deixar minerando de hora em hora Terminou de minerar Você coletou os minérios Vai ter um caudal ali de 1 minuto Depois de 1 minuto Você já pode colocar a máquina Para minerar novamente Beleza? Então esse é o ponto Para investir bem E ganhar bem Seria As 5 máquinas Cada uma minerando Um minério diferente Você vai farmar muito bem Muitos tokens aí Por hora Beleza? Vamos lá Cheguei aqui na mineração E era isso que eu estava falando Por exemplo Cada Montanhazinha dessa Vai minerar Um minério diferente Aí você tem 5 máquinas Coloca uma para minerar aqui Outra para minerar Naquela outra montanha ali Outra para minerar Nessa montanha aqui Beleza? Aí o que acontece Você tem que deixar O seu personagem Um pouco forte Para você defender A sua máquina Tá? Porque Quando você está vendo Tem um tempozinho aqui Quando esse tempo aqui Está acabando Que é o tempo Da mineração Vai chegar uma galera Tentando quebrar A sua máquina Para roubar Os seus minérios E eu fiquei sabendo Que você perde 40% Do farm Quando o cara Consegue destruir A sua máquina E aí ele pega 40% do farm Para ele Sem ter investido Nada Essa mecânica Eu acho muito massa Porque Causa aquela Um motivo Para ter um PVP Dentro do jogo Para que a gente Fazer PVP Se não tivesse Uma mecânica Dessa aqui Que eu tenho que Proteger A minha mineração Aí tem um motivo Para a guilda Trabalhar em conjunto Para a galera Se proteger E proteger a mineração Dos outros Essa mecânica Eu acho muito top Cara Muito top mesmo Beleza Então é isso Você tem que Proteger a sua mineração Para você não perder 40% do seu farm Você tendo 5 máquinas Você farm Muito bem Mas dá para você Farmar com uma máquina Só Só que Os ganhos Vai ser diferentes Beleza Dá para você Farmar também Ainda que você Não tenha A máquina Por exemplo Eu sou free to play Totalmente Dá para eu farmar Esses minérios Dá E eu vou te mostrar Como agora Cara Eu estou meio lento Porque está gravando E o jogo é um pouquinho Pesado Aí dá uma travadinha Mas aí dá para entender O importante é que Dê para você entender Bora lá Eu vou lhe mostrar agora Como você consegue Farmar Os minérios Sem ter máquina Nenhuma Beleza Vamos lá Deixa eu chegar Calma aí Belezão Pronto Bem aqui Cara Dá para eu lhe mostrar Pronto Está vendo Essa madeira aqui Eu vou quebrar ela Não Não quero bater em vocês Não Deixa eu dar um Estão nele Pronto Aí não veio o item Que eu queria Veio porção Aí beleza Aqui do outro lado Tem outra Vamos lá Aqui do outro lado Tem outra Vou quebrar ela Pronto Aqui é o minério Aí eu vou pegar Vamos ver o que vai Vem o flaminte Flaminte é esse aqui Flaminte é esse aqui Então eu quebrando A madeirinha daquela Veio esse flaminte aqui Poderia vir Qualquer um desses Vou mostrar aqui Vou quebrar outra coisa Não é só madeira Às vezes tem umas pedras Que dá para você quebrar E vem esses minérios aí Bem aqui também tem uns baús Que dá para quebrar Caraca Está travado demais Pronto Por exemplo Esse baú aqui Vamos ver o que vai me dar Quebrei Olha Ele me deu moeda GC Que é a moeda do jogo Bora lá Quebrar outro baú aqui Beleza Aqui vem o minério Bora ver o que vai vir Vem o gravel Gravel Esse minério aqui É só para você trocar Por GC Eu tenho uma pancada Dele aí Não vale nada Vale só Para trocar Pela moeda do jogo Aqui vem outra moeda Mais GC Aqui do outro lado Tem uma paradinha Que dá para quebrar também Isso aqui é porque eu já conheço Esse mapa aqui Mas você pode quebrar Essas paradas aí Em qualquer mapa Onde você estiver Vai ter coisas Para você quebrar Que vai poder lidar Minério Aqui vem a moeda De novo Aí depois de um pouco tempo Ele respalda De novo aqui Aqui é um bug Estou voando aí Aleatoriamente Um pouquinho de tempo Ele respalda E você quebra de novo Bora ver se esse primeiro Aqui já respawnou Já respawnou Aqui Beleza Bora quebrar ele E ver o que vem Olha o minério E o gravel de novo Gravel é o que vem mais Lógico É o que vale menos Não É o que vale menos Sempre É o que vem mais Bora ver Já respawnou Ali de novo Você pode Passar um tempo Fazendo isso Olha o moeda Cara Só porque eu estou gravando Está vindo só Coisa que não presta Só a primeira vez Que vem o minério Lá Então você pode Passar um tempo Farmando isso Só quebrando essas paradas Para vir minério E aí você pega os minérios Juntou 30 de cada Você troca Pela quantidade de token Ali você sintetiza E a sintetização É na sorte Pode vir de 18 A 28 Pode vir de 18 Pode vir 20 Pode vir 25 É RNG Tá É aleatório É na sorte Olha Respawnou aqui Olha Vem minério Bora ver se vem minério mesmo Gravel de novo Cara Olha a miséria Aqui deve ter respawnado também Foi Respawnou Quebrei Vem minério Bora ver o que vem Gravel de novo Cara Que chato Minério de novo Não Gravel não Brincadeira Gravel de novo Será que Será que O barrilzinho Vai me dar Gravel Nem respawnou ainda Mas ele tá Respawnando Foi o último Que eu quebrei Guardar um pouquinho Aqui que ele Respawnou já Respawnou Bora lá Vem minério Gravel de novo Ah cara Pronto É isso aí Aqui eu não Dei sorte Vem só Gravel E naquela Outra vez Que eu quebrei Veio O Flaminte Pode vir Qualquer um Dos outros Cinco lá Que eu falei E justamente Essa quantidade De minério Que eu tenho Aqui Não foi Só minerando Lá não Tá A maioria Do minério Que eu tenho Aqui Foi quebrando Esses Essas Esses Baús Essas Essas madeiras Pedras Lá no outro Mapa Então foi Quebrando Essas paradas Que eu farmei Essa quantidade De minérios Aqui Que falta Só dois Para esse Aqui Para eu poder Sintetizar E farmar Uma quantidade De tokens Beleza Então dá Para você Farmar Esses tokens Esse token Aqui também Sem ter Uma mineradora Tá Você tendo A mineradora E Farmando Esses minérios Aqui também Na mão Aí você Aumenta Os seus ganhos E aí vai O jogo Cara Tem muitas Formas de ganho Aqui Tá Então Nesse momento Eu só Não vou Comprar Mineradora Porque eu Não sei Se eu Vou Conseguir Jogar O próximo Alpha Se eu Tivesse Uma Certeza Aí já Era Cara Já Comprava Mineradora Sem medo De ser Feliz Você Que já Comprou Mineradora Aí você Tem que Prestar Atenção Porque Pra você Não perder A sua Mineradora Cara Porque A informação Que a gente Tem É Que Quando For Resetado Depois Do dia Quinze Dia Quinze Vai Ter o Reset Sua Conta Vai Ser Resetada Vai Ficar Só Seus Ativos NFT A Informação Que a gente Tem É Essa Mas Não Lhe Dão A Informação Precisa Vai Ficar Os Ativos NFT Que Não Estiver Dentro Do Jogo Ou Se Você Tem Ativos NFT Ou Vai Vai Ser Resetado Junto Com Gamer Ou Se Você Vai Perder Então No Dia Quinze Cara Não Se Esquece De Pegar Todo Ativo Que Você Tiver NFT Dentro Do Jogo E Fazer O Saque Para Sua Carteira Tá Eu Não Tenho NFT Nenhum Mas É O Seguinte Deixa Eu Abri O Inventário Pronto Eu Tenho Esses Itens Aqui Vamos Supor Que O Withdrawal Então Você Que Tem NFT Não Esqueça De No Dia Quinze No Máximo Você Fazer O Withdrawal De Todos Seus Ativos NFTs Inclusive As Máquinas De Mineração Caso Você Não Faça Isso Você Vai Perder E Sua Conta Vai Ser Zerada Tá Então Fica Aí A Minha Alerta Fica Aí O Meu Alerta Para Você Não Perder Seus Ativos NFT E Depois Tá Reclamando Do Jogo Beleza Então É Isso Galera Essa Informação Que Eu Tenho Para Trazer Para Vocês Hoje Quando Sai Um Anúncio Se Eu Tiver Informação Mais Clara De Como Vai Ser O Alpha Mobile Aí Eu Trago As Informações Para Você Beleza Então É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Se Você Gostou Desse Víde Deixe Seu Like Se Inscreve No